Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema culpa. Tudo bem, Bia? Tudo bom. Estou me sentindo culpada. De quê? Porque tem horas que eu não consigo te dar total atenção. Ai, não se culpe, porque eu não tenho essa impressão de você. Então, isso é um problema seu, tenho que te dizer isso. Eu vou ter que ligar com isso. Mas, Bia, brincadeiras à parte, o que seria a culpa? A culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então, assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado. porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Então, é um sentimento. Sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então, você tem a emoção de ter falhado. Então, você tem um sentimento de culpa. A gente tem que ver porque, assim, tem gente que sente culpa de coisas reais de ter feito uma coisa que se arrepende e sente culpa. Agora, tem gente que sente culpa daquilo que nem fez, que são as pessoas que têm um pensamento, levam tão a sério o pensamento que esquecem que pensamento não é ação. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso me arrepender do que eu pensei, né? Senão, a gente, por exemplo, eu seria uma criminosa se um dia eu pensasse, tipo assim, eu queria acabar com aquela pessoa. Você, no momento de raiva, pode ter um pensamento desse tipo em relação a alguém. Mas se você não fez, você não tem como sentir culpa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, que as pessoas ansiosas tendem a viver no futuro. Então, a pessoa fica assim, ai, não vai dar certo aquilo, aquilo não vai acontecer. E muitas vezes, essas pessoas são tomadas de sentimento de culpa, mas do que não ocorreu, do que elas imaginam que possa acontecer. E eu ia até, justamente quando você entrou, eu ia falar se a culpa vem antes da ansiedade ou a ansiedade vem antes da culpa. Igual aquele biscoitinho, ele é mais crocante, antes, enfim, né? A culpa vem antes da ansiedade. Olha, se for uma culpa legítima, baseada naquilo que você fez e se arrependeu, vem antes. E ai você pode ficar ansioso até em obter um perdão com alguém que você falhou. Isso é bem comum. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve, ela não é bem uma culpa. Você tá acreditando, você tá superestimando um pensamento. Que é bem perfil do ansioso, né? O ansioso fica no excesso de pensamento. Exatamente. Que pode estar levando essa culpa. Dá uma super dimensão pra uma coisa que é só pensamento. A gente tem que entender que pensamento, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Porque eu vejo muita gente sofrer com seus pensamentos. Pensamento é uma função cerebral. Mas nós somos mais do que um pensamento. Nós somos mais do que nós pensamos. Tanto é que você pode, de fora, ver os seus pensamentos. Quantas vezes você tá deitado de manhã, acorda ali quietinho e fica observando seus pensamentos passarem? Você é essa pessoa que observa seus pensamentos. Pensamentos, ela é só do cérebro. Não é da mente e nem do seu espírito. Então, a gente tem que começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos. Existe alguma forma da gente lidar com essa culpa ou aprender a eliminar essa culpa? Eu acho o seguinte, quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que tem muito medo de errar. E eu acho que se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença se eu vou ter culpa ou não, é a intenção que você tinha em agir. Por exemplo, eu posso, às vezes, até te magoar e ficar arrependida depois. Mas se eu tenho certeza que a minha intenção, ao te falar alguma coisa, foi genuinamente amorosa ou cuidadosa, eu vou ter condições depois de te pedir desculpas e eliminar a minha culpa. Então, a gente tem que agir com a intenção certa. Porque a intenção certa faz com que qualquer culpa que surja depois, você tenha consciência que você fez o seu melhor, mesmo que não tenha sido o mais oportuno ou o mais agradável. Mas isso não quer dizer que a gente sai falando para as pessoas tudo de qualquer jeito. Eu posso ter coisas interessantes para falar para alguém, mas eu tenho que arrumar um jeito de falar. Se eu falhar, eu tenho que me garantir na intenção. Quando a intenção é boa, tudo é possível de ser resolvido e de abrandar a culpa. Agora, se eu não tenho, não construo uma intenção antes de fazer alguma coisa, a possibilidade de culpa é muito grande. Outra coisa também, eu acho que pode auxiliar bastante também, é a questão das triagens da terapia cognitiva, comportamental. Trabalhar essas distorções. Porque pode ser exatamente isso que você falou. Esse tipo de pensamento e essa forma que você está levando para a culpa pode não ser. E às vezes com a ajuda de um terapeuta pode tratar isso daí para você sair dessa... É, porque na realidade, na terapia cognitiva, você vai refazer... Por que você tem esse sentimento de culpa? Você vai descobrir por que você faz aquilo. Quais são as coisas que levaram aquela culpa? Que levaram ao sentimento. De repente, você tem uma tendência a ser aquela pessoa que quer controlar tudo, quer resolver tudo de todo mundo, feitos a rimos de família, né? Aquelas pessoas que resolvem tudo. Então, de repente, você vai ter uma tendência a ter muito mais culpa. Porque você acha realmente que você é responsável por todo mundo. Ninguém é responsável por ninguém, né? Em última instância, cada um tem a sua contabilidade com a vida, né? O que eu acho interessante quando a gente está sempre conversando, Bia, é que você sempre traz, dentro daquele tema, você faz a gente ter uma visão mais holística daquele olhar. Quando a gente falou de culpa, né? A gente começa num padrão. E aí você já está finalizando aí, trazendo que, assim, essa culpa vem por trás de tantas outras coisas que, às vezes, você tem na sua vida também. Sim, até porque, por exemplo, a gente não pode esquecer que a gente tem, no mínimo, a tal das três dimensões, né? O corpo, a mente e o espírito. E eu costumo dizer o seguinte, se você não tiver o teu espírito ligado no sentido de você observar você, observar seus pensamentos, você não tem a tal da intenção, da intuição na hora de agir. Então, não dá para desconectar as coisas. Nós somos seres, pelo menos, tridimensionais. E não lidar com isso, talvez seja a grande capotagem que a gente vem tendo durante todo esse tempo. Obrigado, Tupi. De nada, meu querido. De nada, meu querido. Tupi.